Gente, eu tenho certeza que você quer voltar? Rapos Mano, nós já estamos aqui, vamos lá Toma cuidado, galera Gente, é o seguinte, Michel Só vou falar uma vez Não vamos fazer o que você sente de novo, mano Toma muito cuidado, rapos Agora vamos devagar Deixa eu revisar aqui Está muito escuro, gente Está muito escuro aqui Mais escureceu, ó Escuta, escutei Escuta? Escutei Rapaziada, você escutou? Leve, leve Quem ouveu aí galera? Vem cá, vem cá. Cês escutou barro de risada? É ela, Rafa. Tá longe, parece que tá longe. Ela tá por aqui mano, ó. Ou ela tá planejando algo. Ela tá planejando. Vem, vamos devagar. Não tá muito apressado, gente. Vai devagar. Gente, vai devagar galera. Se nós não falar muito aí, desculpa nós. Se nós tá com bastante medo, galera. Cê é louco, Rafa. E pra quem não viu primeiro o que que eu vou? Cê tá louco. Tô assustado, menino. Foi isso que aconteceu comigo lá. Acabou que eu me peguei, mano. Cuidado, velho. Cuidado, Leozinho. Tá rápido, galera. Vamos voltar. Melhor a gente forrar, gente. Bruxa. Começando essa coisa. Mano. Bruxa. Tô lá embaixo, né, meu? Cês viu? Cês viu lá embaixo? Não, não. Débora, passou lá embaixo, ó. Passou lá embaixo. Rapaziada. Passou lá, olha ali, ó. Daquele lugar ali, ó. Mano, olha aí, galera. O Rafa passou lá, ó. É a parte lá, ó. Mano, cuidado, galera. Rapaziada. Fica de olho aí, rapaziada. Dando um vídeo aí. Se vocês viram alguma coisa diferente, vocês comentem aí. Eu sei, galera. Que às vezes aqui, na adrenalina, a gente não consegue ver. Verdade. Ô, eu vi um balde passando ali embaixo, gente. Tô falando pra vocês, gente. Tô falando pra vocês aí. Ei. Ei. Vixe, meu pessoal, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Igual eu falei. Se der alguma coisa, corre. Corre. Perna pra quem tem, rapaziada? Nossa, amor. Olha o cheiro estranho pra ir pra baixo. Rafa, não vamos descer, não. Mano, ela tá apontando alguma coisa, né? Tá. Tá. Vamos voltar pra mim. Ela tá apontando alguma coisa. Mano. Ai, meu Deus. Meu Deus. De novo, não. Mano, ela fechou a passagem, mano. Vixe, agora pra onde vai? Tem outro caminho aqui, não, Rafa? Tem, não, Rafa? Não tem, velho. Brincando, não, irmão. Já sei, pessoal. A única saída nossa, a solução é ali em cima, pessoal. Aqui não tem. Rafa, vamos distrair. Faz assim, Léo. Ei, bruxa, deixa a gente passar. Rafa, distrai ela pra nós passar. Sai da frente, bê. Vamos embora. Vem cá, vem cá, vem cá, todo mundo. Vem cá, vem cá, vem cá, todo mundo. Vem cá, vem cá, vem cá. Oi, bruxa, vamo cá. Quatro, quarenta, vamo cá. Olha o que a gente vai fazer, ó. Olha aqui. Eu vou estar distraindo ela, certo? Quando eu sair ela, vocês correm. Fechou? Toma cuidado, Rafa, mano, toma cuidado, irmão. Pode ficar tipo uma coisa que eu distraio ela e eu vou sair correndo também. Toma cuidado, Rafa. Pode ficar tranquilo. Mano, cuidado, mano. Pode ficar, de boa. Cara, cuidado, mano. Olha, Rafa. Mano, ela acabou o Michel, Rafa Cuidado, Rafa, ela é rápida Não para, ela é rápido o Michel, mano Olha aqui, ó Não para, fechou? Eu vou distrair ela Quando eu distrair ela, vocês passam Cuidado, Rafa Tem que ser ligeiro, mano Essa bruxa é rápida e forte, Rafa Ô, Rafa, cuidado, Rafa Nossa, Rafa Cuidado, hein, Rafa Nossa, galera Nossa, mano Pra você ver, galera, ó O que você quer com a gente? Você que se mista, galera, olha que bruxa O único passagem que tem, galera Pra gente passar ali, ó O único lugar que tem pra gente passar é lá Rafa, cuidado O Rafa tá tentando distrair ela, galera Pra não poder passar Rafa, cuidado, Rafa Rafa Rafa, Rafa Ô, Rafa, Rafa Rafa, vem, Rafa Mano, baza Mano, você viu o que ela fez? Vá, Rafa Que que é isso, mano Mano, você viu o que ela fez? Vá, Rafa Mano, vambora O que que foi? Mano, baza Galera Mano, ela tá vindo Que aí? Ô, louco Olha, olha o tanto que ela é rápida, galera Mano, aqui, galera, ó Ali, galera Mano, baza Baza, baza, ela tá vindo Vai, Débora Vai Galera Galera, vamo Vá, Rafa Vambora Rafa Corre, corre Nossa Bora, gente Bora, bora, bora Ela subiu, Rafa Corre, gente Responde Rafa, você vai pegar a mão Rafa, agora Vá, Rafa Se machucou, Rafa Mano, você viu o que ela fez, mano? Nossa, Rafa Mano, ela O que que você arrumou, mano? Eu te juro Débora Vem aqui, Débora O que que você arrumou, mano? Gente, eu juro que você viu Ela bateu o pé e fez assim com a mão Eu caí, galera Eu te juro, minhas forças perdeu O que você sentiu? Mano, minhas forças sumiram Eu te juro, Léo Vá, porra Mano, toma cuidado Galera Gente, vambora daqui Cuidado Mano, ela quase pegou você E ela quase pegou o Michel, mano Foi? Muito doido, velho Mano, ela desapareceu, galera Quando ela bateu o pé e fez assim com a mão Eu caí no chão É, galera Rafa, cuidado, mano Cadê ela? Ela sumiu, Rafa Olha, ela sumiu Ela tá lá? Vamos lá, galera Onde o Rafa tá ali, ó Apontando a lanterna Ela tá escondida Rafa, cuidado, Rafa Rafa, não vai de novo, não, Rafa Rafa, cuidado, Rafa Rafa, vamos embora, Rafa Olha lá, galera Mano, mas vai ter que dar um jeito nessa bruxa, pessoal Mano Mano, vamos embora Vamos embora, Rafa Não é custou passar, velho Ela nasceu lá, ela vai fechar a passagem Ela tá voltando, galera Ela tá vindo, ó Ela tá vindo, ó Que barulho, ó Que barulho? Vá, Rafa Rafa Mano, que que é isso? Pois é, é coisa dela Olha lá, olha lá, olha lá Pra vocês verem, ó Olha lá, olha lá, olha lá Filma ela Mano, olha lá, galera Tá chamando alguém, galera O que que você tá chamando? Ah, pô Mano, vamos embora, galera Vamos embora Vem, Léo, vamos Galera, risando, galera Vamos embora, Jano Vamos embora, viu ruim Vamos embora, vamos embora, mano Ela tá chamando alguém Ela tá chamando alguém Só, Michel, só chamando, mano Ah, risada, dá, rapaz Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Galera, por quê? Vocês viram o que aconteceu? Mano, vocês filmou isso? Filma, vamos Gente, vocês viram o que aconteceu aí, família? Nós não vamos ficar aqui mais nem um minuto, gente Se vocês quiserem que a gente volte aqui outro dia Agora eu não vou voltar, Léo A noite não Não, vamos embora Vocês vão me perdoar, vocês viram o que aconteceu? Não, vamos embora, vamos embora No primeiro vídeo ela puxou o Michel No segundo, agora ela fez um trem lá Ela pisou no chão Eu caí, galera Minhas pernas bambam inteirinhas Mano, foi um bagulho louco Foi louco, mano E agora, galera Eu tava ali filmando ela De repente o Nara fez barulho no meio da mata E um passarinho começou a correr Ela começou a fazer assim com a mão, família E eu tenho... Mano, ela tá vindo Mano, Michel, ela tá vindo, galera Vamos embora, vai dentro, vai dentro Corre Ai, meu Deus Ai Mano Galera Papo Vamos embora, vamos embora Galera Ela tá pra lá, galera Ela sumiu Vambora Nossa, mano Vambora, vambora Não volto mais aqui Você é louco Rapaziada, não é? Vamos lá no seu vídeo, galera Vamos, vamos É nóis, galera Até mais, galera Até o próximo vídeo Fui